O que é o nome dela? 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 Irmãos, aqui está uma criança. O nome dela se chama Vitória. O Espírito da morte está sob a sua paz. Olha aqui. Jesus, em sua palavra, diz que no nome dele nós teremos poder para ressuscitar os mortos. É o que é o nome dela? 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 Acontai-nos e sabemos que Deus é Deus. É o que é o nome dela? É o nome dela?! É o nome dela? É a vontade da suafilm e aerechtiação. Hum! É o nome dela! É a vontade da sua Hawaii! É! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O nome do Senhor! Jesus vai nos filha morto!